Vem, meu irmão, vem voar comigo, meu irmão Mais uma vez, isopor e bambu A grande meriguava Jardim Carmen, Aquário, São Marcos, Fabiola Vem, meu irmão, vem voar comigo, meu irmão Catástrofes fazem parte da diversão Sempre bem acompanhadas Ana Paula e na câmera Tânia Vem, meu irmão, vem voar comigo, meu irmão 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 Vem, meu irmão É bom sonhar ser passarinho Vem, meu irmão, vem voar comigo, meu irmão 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 E aí 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 E aí